Suspeito correndo em direção ao Beco, sigam para interceptá-lo. Me solta a cara! Não! Vai! Levanta! Vai, vai, vai! Não resiste! Você está preso por um assassinato de Ed Benz. Pegaram o cara errado! Cala a boca! Você tem o direito de ficar em silêncio. Eu só estava protegendo minha namorada. Fala isso para o juiz. O que disser ou fizer vai ser usado contra você no tribunal. Você tem o direito a um advogado. Se não puder pagar o advogado, vamos indicar um. Nós pegamos o suspeito. Agora vamos para a delegacia. Entendido. Vamos. Três anos depois. Três anos depois. Tchau. 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 Tchau, pai. Tchau. 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 Seguida por uma apresentação do nosso chefe de pediatria. Olha, se focarmos tanto nos projetos sociais quanto nas doações, mostraremos à comunidade os verdadeiros ideais do Hospital Infantil Hope West. Eu só quero lembrar a todos que, graças a Liz, nós temos um novo local para o evento neste ano e estamos caminhando para o nosso melhor ano de doações. Então é isso. Muito obrigada por virem e não esqueçam as pastas com as informações. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Uau. Olha, a casa nova está ficando incrível. Vai ter mesmo uma piscina coberta? Vai. Mas, para ser sincera, a gente conseguiu um ótimo preço direto com o proprietário. Só que tem tanta coisa para fazer na casa. O Paul não ia cuidar disso? Ah, ele até ia. Mas, finalmente, entendeu que não consegue fazer tudo sozinho. Eu nem me lembro quando foi a última noite que ele jantou em casa. ou um fim de semana que não trabalhou. É, não deve ser fácil abrir uma empresa. Mas, deve pagar melhor do que o serviço público. Já é um progresso, né? Uh, falando em pagamento. Eu falei com o Halligan. Ed Halligan? Parece que ele está atrás de um projeto para doar uns milhões. Está brincando. É, eu o convidei para o nosso evento e ele disse que vai estar lá. Sério. Se você continuar assim, eles vão dar o seu nome para uma aula do hospital. Eu não estou nem aí por meu nome na fachada de um prédio. Só quero que o evento seja um sucesso. E agora só precisa terminar a reforma. Pois é. Olha, eu tenho que ir, tá bom? Tá bom, obrigada pela ajuda. Oi, você ligou para o Paul Chase e deixe uma mensagem. Obrigado. Oi, amor. Eu estou voltando para casa para encontrar um empreiteiro. Lembra do Elliot? Ele fez a cozinha da Marilyn. Eu queria tanto que você fosse. Poxa. Poxa matriário. Poxa matriário. Poxa matriário. Poxa matriário. Poxa matriário. Pode cada dia. Saqueira matriário. tem muito potencial. Só precisa de algumas modernizações. Por exemplo, essa ilha que fica aqui. Com um toque especial, ela pode virar o ponto central da cozinha, como eu fiz pra sua amiga. O meu marido tava tentando fazer isso sozinho, mas ele trabalha tanto, não vai ter tempo pra terminar e eu preciso terminar isso logo. É, eu entendo, eu entendo. Eu tava pensando, já pensaram em subir uma parede ali e criar dois espaços separados na sala de estar? Não, eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Olha, você precisa pensar em eficiência energética. Esse é o tipo de melhoria que vai acabar se pagando com o tempo. E isso só valoriza o seu imóvel. Eu tô falando de aquecimento sem tanque, novas janelas com vedação, novo ar-condicionado. Já pensou em energia solar? Eu já pensei em energia solar. Cozinha e banheiros, nisso sim você tem que investir. A gente fabrica granito pra substituir os balcões da sua cozinha. O que você acha de colocar piso com aquecimento nos banheiros, hein? Ah, eu acho que eu nunca pensei em aquecer o piso do banheiro. Piso aquecido? Eu sei. Noventa mil... É. Cem mil. Hum. Ar-condicionado, por quê? Pra quê que é isso? Ah, claro. Cento e vinte mil. Bom, agora você entende por que eu queria fazer tudo isso sozinho. Ah, eu sei, eu sei, mas... Ainda assim, o Elliot fez um trabalho ótimo na cozinha da Merlin. É, e ela pagou bem caro. Olha, eu acho melhor desistir. Eu acho melhor trocar o evento de lugar, repensar tudo. Não, 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 não. Ele vai ser aqui. Vai ser como você quer e ponto final. A gente já botou tanto dinheiro nessa casa. Tá, talvez a gente não precise fazer tudo agora. Vamos só terminar tudo o que eu já comecei a fazer. Tá. A gente dá um jeito. Me dá só um segundinho. Ah, né, o Parker? Eu vou atender. Tá bom. E aí, como é que foi? Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu só chegar no escritório. É, eu sei, só que isso é bem importante, Parker. A gente precisa se concentrar melhor nisso, entendeu? Clonagem remota de número. Clonagem completa. É, confia em mim. Eu conheço os truques. Eu trabalhava com eles. Olha só, você pode me ajudar com alguma coisa? Eu tô precisando de um empreiteiro. Talvez eu tenha que fazer umas reformas aqui em casa. Você conhece alguém? Eu pensei que você ia cuidar disso. É, eu até tentei, mas a Liz vai fazer um evento aqui em casa em duas semanas e precisa de tudo terminado. Ela fez uns orçamentos, mas passou de 90 mil. E eu tava pensando em gastar em torno de 40. Essas coisas são caras, né? A gente adiou a nossa até os negócios melhorarem. É, pois é. Eu vou ver se eu consigo alguém. Bom, me liga depois que falar com o promotor, tá? Eu ligo, sim. Beleza, até mais. Então, além da nossa premiada linha de design de produtos, a nossa empresa recebeu nota de burro de bons negócios, o que garante a qualidade do serviço. Sr. Chase, se o senhor leu a nossa proposta, eu acho que vai concordar que o senhor não vai encontrar um projeto ou qualidade melhores por esse preço. Sr. Chase, o senhor ainda está aí? Tô, tô sim, tô aqui. Olha, sinceramente, eu acho que 50 mil é um pouco caro e eu também não tô querendo uma reforma pra aparecer em capa de revista, então... Mas esses valores são bem competitivos. É, eu sei, eu sei, eu sei que é, mas é que eu não esperava gastar tanto. Bom, se o senhor mudar de ideia, me procure. Tá, obrigado. Sobre a nossa conversa de ontem à noite, já tentou essa empresa? Eles reformaram a casa da minha irmã. Construção no sul da Califórnia. Reformas de cozinha. Construtora Desert Sun. Garantimos a sua cozinha em 14 dias. Construtora Desert Sun. Oi, meu nome é Paul Chase e eu tô querendo fazer uma reforma lá em casa e um amigo meu acabou de me mandar um link pro seu site. Eu achei muito bom, o seu trabalho parece ótimo. Obrigado. O site foi ideia da minha mulher. Ela sempre diz que eu tenho que melhorar o marketing. Como posso ajudá-lo, Sr. Chase? A minha esposa e eu compramos uma casa e... Ela precisa de alguns reparos. Eu tentei dar conta de tudo, mas... Agora precisa de alguém pra terminar. Eu sei, isso acontece bastante. Exato. Não é nada complicado. A gente precisa de uns balcões novos, instalação de pisos. Só que tem um probleminha. A minha esposa tem um grande evento daqui a algumas semanas. Bom, eu tô pra começar um trabalho lá em Valência no dia 22, então... Ah, seria perfeito. Ah, que ótimo. Quando pode vir dar uma olhada na casa? Na hora que o senhor quiser. Oiê! Maquese! Oi! Oi! Quem é você? Oi, amor. Esse é o Javier, ele é empreinteiro. Ah! Oi, desculpe. Seria bom se você me avisasse, porque eu quase morri do coração. Nossa, Liz, desculpa. Você tava tão ocupada. Achei que nem ia querer saber. Desculpe, meu marido não avisou que você viria. Sem problema. Você deve ser a senhora Chase. Sou, sim. A Vi é que é o mago? Ah, sim. Tá. E você? Não, não. Obrigada. Vocês têm uma bela casa. É uma propriedade muito bonita. Obrigada. Tem um hectare? Ah, são dois hectares, na verdade. Como eu disse pro seu marido, no geral a casa tá em bom estado. Só vamos ter que acertar alguns detalhes. Terminar a ilha, o frontão da pia e cuidar da elétrica e da iluminação. E eu tinha pensado exatamente nisso. Tudo deve sair uns 40 mil, o que acham? Eu acho ótimo. Fantástico. Amor. Vamos conversar. Isso. Legal, vamos conversar. É, combinado? Ah, espera um minutinho. A minha licença. Ah, claro, excelente. Obrigada. Tá certo, então. Muito obrigado, viu? O Javier pareceu meio familiar pra você? Não. Eu achei ele parecido com alguém. Hum. E aí, o que achou? Ah, acho que tudo bem, sei lá. 40 mil é metade do que a Marilyn gastou na tela. É, eu sei. Metade do que a maioria cobrou. Como é que ele consegue? Bom, ele foi recomendado pelo Parker. Ué, se o Parker gostou por mim, tudo bem. Excelente. Eu ligo pra ele de manhã. Ótimo. Boa noite, amor. Boa noite. Eu te amo. Também te amo. Dorme bem. Obrigada por tudo. De nada. Dorme bem. Dorme bem. Dorme bem. Dorme bem. Eu sei que é aniversário dela, mas eu acho que não é uma boa. Você me deixa acampar todo o verão. Não tem nada a ver com acampar. San Diego é muito longe. E é no dia do evento. Eu queria que você estivesse aqui. Eu já estou de saída, senhora Chase. Ok. Obrigada, Javier. Boa noite. Lembra do que te ensinei? Buenas noches. Você vai tirar dez nessa prova. Pode escrever. Pode escrever. Ah, aqui. Eu achei isso aqui lá. Na outra sala. Obrigada. Graças. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Vou amarrar isso no seu pescoço. Oi, Javier. Ele ficou até mais tarde, né? Oi. Ele não foi o único. Serias. Desculpa. Tem mais comida, mas acho que já deve estar tudo frio. Tudo bem. Onde você vai, princesa? Terminar a lição de casa. Então vai deixar de ouvir uma coisa que é do seu interesse. A gente vai voltar para ser meu outro? Ah, engraçadinha. Mas se a gente fosse, não ia ter muito espaço para ele. Ele? Um cavalo? Boa, a gente falou sobre isso. É o Charlie. Ele é um cavalo de raça belga de seis anos. E parece ser incrível, muito dócil. E é ótimo para quem está começando. Obrigada, pai. De nada, princesa. Eu te amo. Vai causar inveja nas amigas. Oi, Kimmy. Você não vai acreditar. Cavalo? É o Charlie. Amor, manter um cavalo custa muito dinheiro. Não, não, não. Esse foi resgatado. A gente só precisa dar amor e um teto para ele. E então, vai dar tudo certo. Talvez ela até aprenda a ser responsável. Tá, e ele vai comer o quê? As sobras? Eu acho que sim. E ele vai comer comida chinesa. Olha, amor. Poxa, a gente não... O quê? Precisa de cavalo. Nem de empregada. A gente só quer você aqui. O que mais? Jantando com a gente. Essa comida chinesa fria para. Vem cá. Charlie. Vem cá. Charlie. Charlie. Que droga. Ai, droga. Eu sei, meu amor. Desculpa que eu estava esperando essa ligação. Desculpa. Sempre tem uma coisa. Desculpa mesmo. Eu vou atender lá no escritório e volto rapidinho. Tá bom. E aí? Então, como foi o seu dia, querida? Ai, eu trabalhei bastante para o evento. Nem deu tempo de cozinhar. Ah, Parker, antes que eu me esqueça, valeu pela recomendação. O cara é ótimo. Qual recomendação? Do empreiteiro. Você me mandou uma mensagem com o link dele. Eu não te mandei nada. Como assim não mandou? Eu estou com a mensagem dele aqui, no meu e-mail. Eu jurava que estava aqui. Espera aí. Não se preocupa, cara. Eu estou tão ocupado que nem lembro que dia da semana a gente está. Então, tá. Parker, eu posso te ligar amanhã? E assim, eu percebeu muito. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, você no seu castelo no alto da montanha. Minha nossa, isso parece um sonho. Essa casa velha... Não, eu adorei. É tão quieto e isolado. É, vem sempre. Eu tô ficando louca? Ou eu vi uma área equestre no caminho pra cá? Ah, é. É sim. O estábulo é lá no fundo. E a Mackenzie já te pediu um cavalo? É claro, né, querida? E o Paul deu. É sério? É. O Charlie chega hoje à tarde. Viu só? Essa mudança foi boa pra família toda. Porque você ainda não viu a cozinha. Ah, e eu sei como é que é. Sempre tem alguma coisa pra mexer, deixar com a nossa cara. Só estão faltando uns detalhezinhos. Coisa pouca. Hoje fica pronta. Oi, Javier. Oi. Essa é a minha amiga Kate. Oi. Oi. Então é ele? É ele. Nossa. É, bem grande, né? Bela geladeira. Só faltam os balcões, o frontão e mais uns detalhezinhos. Mas o fogão é ótimo. Ai, tô doida pra cozinhar nele. Ele é azul. É, eu sei, mas ele é super resistente. Ah, ainda tem que podar essas plantas, dar um jeito nessa terra, plantar umas flores aqui. Esse jardim tá muito sem vida. Ah, vai ficar incrível. Ah, e o Paul deixa mesmo você sozinha o dia todo com esse cara? Deixa. Mas ele parece inofensivo. Claro. Uma borboletinha delicada. Não começa. Ah, desculpa. Ah, você recebeu um e-mail hoje com os números novos? Ah, sobre a nossa meta de ingresso em 105%, sim. Eu sei, sem contar com o Halligan. Isso é incrível. Aham. Bom, eu posso ter forçado o Paul a fazer todo mundo do escritório comprar ingresso, mas... Ele puxa muito o seu saco. Ah, tem mais é que puxar mesmo. Tem meses que só trabalha. Bom, ele podia ser como o meu marido, que passa todas as noites no sofá jogando futebol de mentira. Ah, é, fazer o quê, né? Aproveita que você tem um marido bonito e esforçado. Tá tudo bem por aí? Ah... Tá. Tá, tudo bem. Vem conhecer o estábulo. Ah, claro, vamos. Bem, é por aqui. Ah, oi, eu espero que você possa me ajudar. Eu trabalho no escritório de advoca-se à Chase e por alguma razão a gente não recebeu as faturas dos últimos meses. Tem como gerar uma segunda via e mandar por e-mail? Ótimo. Tá, o e-mail é... Obrigada. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bloqueada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Por quê? O que aconteceu? Vai achar que é paranoia, mas tem alguma coisa errada. Eu estava na piscina um dia desses e eu senti que tinha alguém me observando. E eu peguei ele ouvindo a minha conversa com a Kate. E ontem à noite eu ouvi um barulho na janela do banheiro. E quando eu fui ver, era uma pessoa que tinha derrubado um vaso. E além disso tudo, eu vi ele saindo do seu escritório hoje. Tem alguma coisa errada? Eu sei que ele deu o melhor orçamento. Eu sei que o trabalho dele até é bom. Mas enquanto você está aqui e a Mackenzie na escola, eu fico sozinha com ele. É, eu sei. Eu acho melhor a gente arranjar outra pessoa pra terminar. Tudo bem? Jura? Tá bom. Sim, é... Claro. Liga pro empreiteiro da Marilyn e manda ele ver. Eu vou falar com o Javier. Tá bom. Vamos. Tá. Casey, cancela meus compromissos da tarde. Eu tenho que cuidar de uma coisa em casa. Tá bem. Obrigado. Javier? Javier? Ei, chegou cedo hoje? Escuta, eu vou dispensar você. Como é? Não precisa terminar. Vai embora hoje mesmo. Eu não estou entendendo. Eu estou sendo bem claro. Seu comportamento nessa casa não tem sido muito apropriado. Eu não sei muito bem do que o senhor está falando. A minha mulher viu você no meu escritório. Eu fui procurar a caixa de luz. No meu escritório. Sério. E ontem à noite? O que estava fazendo lá fora? Olha. Eu vou pagar por tudo o que você fez e vá embora. Sabe, você tem uma vida boa. Uma casa bonita. Uma boa família. Seria péssimo perder isso. É uma ameaça? Eu sei como é perder tudo. E um cara como você devia pensar melhor antes de fazer isso. Vou precisar chamar a polícia? Quero você fora da minha casa. A gente se vê. Tchau, tchau. Ele não vai mais voltar. Eu prometo. Eu só preciso que você cuide dessas três coisas. Aí tá tudo certo. Valeu, obrigado. Uau, olha só. Já parece uma profissional. Obrigada. Valeu. E aí, vocês chegaram a conversar sobre aquela festa? Festa? É, vai ser aniversário da Kimi no dia 22 e ela alugou uma cabana na praia de San Diego pro fim de semana. É, e eu já disse pra ela que eu não acho uma boa ideia. Mas eu disse pra mamãe que eu ia levar uma bombinha extra. Antes você tem que parar de perder o que fica com você. A mãe dela vai tá lá? Vai, é claro. E vai ser só uma noite. E vocês prometem ficar só dentro da cabana? É, foi o que eu disse pra mamãe. Então, eu posso ir? Por mim, tudo bem. E você? Tá bom. É, valeu, valeu, valeu. Por que você deixou? Já tinha dito que não. Sei lá, talvez com tudo que tá acontecendo, seja melhor ela passar uma noite com as amigas. É, pode ser que sim. É, eu acho que meu evento vai ser meio chato pra ela. Só vai ter velho. Não é? Vai ser um sucesso. Usuário, eles chaser, senha, e entrar. Chaser, advogacia, visualizar, extrato. Imprimir. 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 Você não imagina quantas vezes eu vi essa história. O empreiteiro simplesmente desaparece antes de terminar o serviço. Ah, eu aprendi a lição da pior maneira. É, nessas horas o barato sai caro. Não precisa me lembrar, Elliot. Bom, olha, não se preocupe, vamos terminar tudo a tempo. Seria um sonho. Então é isso. Elliot, obrigado por salvar a gente. De nada. Muito obrigado. Tudo certo? Sim, tudo acertado. Tudo sob controle. Ótimo. Tchau, amor. Tento vir para o jantar. Devia denunciar esse cara para o conselho de arquitetura. É, uma ideia. Eu não vou admitir uma coisa que eu não fiz. Como assim você não fez? Eles acharam suas digitais na arma e ele já reconheceu você. Eu me pareço com muita gente. Você teve sorte por oferecerem esse acordo. Será que você entende o tamanho do problema que você tem hoje? Se considerar o quanto você está me pagando pelos meus conselhos, eu acho que você devia me ouvir. Gate, você não vai querer ir para julgamento. Por que ninguém me ouve? O azar é deles. Cadê todo mundo? Já foram. Nossa, já é tarde assim? Ah, eu preciso que assine aqui. Que isso? Lamont? Você está tão tenso. Precisa relaxar um pouquinho. Chega. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Basta a pressa nos com Deus. Tchau. Tchau. Era o papai? Você pega os copos lá na mesa, por favor? Tá bom. Não veio jantar de novo. Ah, você pode vir me buscar? Que que houve? Meus pneus furaram. Liga pro seguro, ué. Tem algo errado? Não. Não. Tá bom, eu vou pedir um guincho até o Tony. Você me pega lá em meia hora? Tá, tá, já vou. Eu tenho que buscar seu pai, já volto. Tá bom. Faz ideia de quanto isso vai me custar? Não? Ainda iam durar uns 600 quilômetros. Agora vou ter que trocar todos eles. É bom prestar mais atenção por onde anda. Eu só vou de casa pro trabalho e do trabalho pra casa. E o Che Louis fica no seu caminho? Em Beverly Hills? Não. Aham. Aham, o quê? Eu achei o recibo. Que recibo? Champanhe. Sério? Fondue pra dois? Isso não é meu. Você vai mesmo... Eu nunca estive nesse restaurante. Você vai negar. Isso não é... Negar o quê? Isso não é meu. Então isso é de outra pessoa e caiu no seu bolso. Eu sei lá. Tá. E as ligações? Ah, é sério, é? Sempre de madrugada e de números privados. É, Liz, eu fico no escritório até uma ou duas da manhã ligando pros clientes. Que tem números privados por razões bem óbvias. Peraí, você acha que eu tô traindo você? Ah, não sei. Será que está? Eu me recuso a responder essa pergunta. Ah! Ah! Boa noite. Boa noite. Não tem ninguém ali. Eu acho que era ele. Quem? O Javier. O Javier foi embora. E eu estou entrando. Pronto, eu conectei todas as portas e janelas ao sistema. Você tem quatro zonas, a da frente, a dos fundos, a das laterais. Se alguém tentar entrar, você tem 15 segundos para inserir o código ou a central notifica as autoridades. Tá bom. Aqui ele vem com o aplicativo que você pode acessar de onde quiser. Ah, tá. Que ótimo. Conselho de arquitetura estadual. Oi. É que eu queria denunciar um empreiteiro. Com quem eu posso falar sobre isso? Pode me dizer seu nome, por favor? Claro. Elizabeth Chase. Obrigado, senhora Chase. E qual o seu endereço? É número 85 da Deerfield Road, em Malibu. Muito bem. E qual o nome do empreiteiro que a senhora deseja denunciar? Javier Reis. R-E-Y-S. Ok, um segundo. Desculpa, mas o nome não consta no sistema. Como não? A licença dele tá aqui. Eu vou te passar o número. É 01545. Tá, só mais um momento. Sinto muito, mas o número da licença é inválido. Isso não é possível. Tô com ela aqui. Deseja fazer uma denúncia sobre atividade não licenciada? Não, tudo bem. Obrigada. Obrigado pela carona. É isso, cara. Imagina. Descobriu qual era o problema? Pregos. Pregos? É, pregos. E seria normal achar um ou dois. Mas, pô, eu contei uns 15 pregos. Por acaso você passou por algum canteiro de obras? Ah, não que eu me lembre. O Javier. Peraí, como é que é? É um empreiteiro que tava fazendo uma reforma lá em casa e a gente teve uma discussão. Pô, isso te custou mais de mil dólares em pneus, mas a discussão acabou saindo bem caro, hein? Filho da mãe. Olha só. Se esse é o caso, fica atento quando estacionar, tá? Teve sorte que foram só os pneus. Valeu, cara. As ordens. Precisando é só chamar. Chamando o Javier. Vai, atende. Desculpe. O número chamado está fora de serviço. Acho que agora vai. Ótimo. Obrigada. De verdade. Ah, estamos aqui pra isso. Olha só. Não se preocupe com a cozinha. A gente termina rapidinho, tá bom? Obrigada, obrigada. Eu agradeço. E o que é que houve? Por que entupiu assim? Olha, pra ser bem sincero, tá parecendo que alguém sabotou o seu encanamento. Ué, como assim? Alguém que sabia o que estava fazendo. Danificou o sistema de drenagem. Claro. Alguém que sabia o que estava fazendo. O quê? Acha que sabe quem fez isso? É, eu acho que eu sei, sim. A gente não deve achar nada. Devia ser falso aquele nome. Não se preocupe com isso. Nos dias de hoje, dá pra encontrar quase tudo na internet. Retratos de criminosos, categorias, busca. Tá, vamos fazer assim. Por que você não descreve ele aqui o melhor que puder? Uhum. E a gente vê se aparece, sei lá. Eu vou pegar mais um café. Quer alguma coisa? Não, não quero nada. Obrigada. Tá bom, eu já volto. Vamos lá. Bom, quem sabe? Etnia, hispânico. Faixa etária, 48 a 58. Altura, entre 1,70 e 1,80. Cabelo, castanho, olhos, castanhos, nomes ou apelidos conhecidos. Hum, bom, quem sabe. Javier Reis. 28 páginas. 28 páginas. Já tô ficando até vesgo. Não aguento mais olhar pra essa lista. Nunca vou achar. Só mais uma página, tá? É a última. Olha esse cara. Ah, é ele. Jorge Reis. Preso por desacato no tribunal. Tem mais alguma coisa? Bom, pelo menos a gente tem um nome. Tá, e agora? Espera aí, deixa eu só tentar uma coisinha aqui. Um segundo. Kate, que site é esse? Eu vi o meu marido usando isso no trabalho. E você sabe a senha dele também? O Steven usa a mesma senha pra tudo. Tá bom, vamos ver. Jorge Reis. Tá, olha só, tem alguma coisa aqui. É um artigo de jornal? É. Esse cara foi preso há dois anos pelo assassinato do membro de uma gangue. Omar Reis, de 27 anos, foi morto em uma briga de gangues na prisão estadual da Califórnia, em Lancaster. O pai dele, Jorge Reis, de 50 anos, morador de Pacoima, expressa sua raiva com a notícia. Meu filho era inocente e o sistema tirou a vida dele. Olha só, esse artigo é de dois meses atrás. Mas como saber se é o mesmo cara? Olha lá. Aqui tem outro. Após seis horas de deliberação, Omar Reis foi considerado culpado por assassinato. Aplaudindo a decisão dos jurados, o promotor... Paul Chase... ...disse que essa era uma vitória da cidade na luta contra a violência das gangues. O Paul... Então é por isso. O Paul foi o promotor que mandou o filho dele pra prisão, onde ele foi morto. Ai, meu Deus. A gente tem que avisar o Paul. Ainda não. Eu tenho que saber mais. Será que essa moça ainda trabalha lá? Deliciância. Tá fechado. Só abre às cinco. Maria Parra? Conheço você. Não. Meu nome é Elizabeth Chase e eu queria falar com você sobre o Omar. Vão embora. A gente só queria... Vocês duas são surdas? O meu marido, Paul Chase, foi o promotor no caso do Omar. Só cinco minutos, pode ser? Fala. Quando o Omar foi preso, você estava com ele, não estava? Eu já contei tudo pra polícia. Não somos da polícia. Só quero saber o que houve. A gente só estava andando, cuidando da nossa vida. Aí, do nada, uns caras apareceram. Eu já tinha visto eles no bar umas vezes. Príncipes latinos. Um deles chegou perto de mim e ele tentou mexer comigo. Começou a me tocar, me apertar. E aí, puxou uma faca. Quando eu vi, o Omar já estava em cima dele. Tudo aconteceu tão rápido. Eu olhei pra cima e... O outro cara estava no chão e o Omar... Estava coberto de sangue. A polícia cercou ele no fim da rua. Nem deram chance pra ele se entregar. Eles só começaram a bater nele. Você disse que ele só estava tentando proteger você. Eles nem ligaram. Ele estava no lugar errado, na hora errada. O seu marido devia saber. Mas ele só se preocupou em conseguir uma condenação rápida. Você ainda tem contato com o pai do Omar, o Jorge? A gente se vê de vez em quando. Ele não tem mais ninguém. A mulher morreu de câncer quando o Omar tinha seis anos. Mas quando o Omar morreu, há dois meses atrás... Ele ficou furioso. Ele parecia uma outra pessoa. Depois de perder o emprego na companhia telefônica, ele começou a me assustar. Ficava só falando sobre vingança. O que ele fazia na companhia telefônica? Instalava sistemas de última geração. Ele é muito inteligente, mas... Às vezes ele perde a cabeça. Por que está aqui? Está frio? Jorge Reis é o nome dele. O nome verdadeiro. Sou a familiar? Não. Deveria. Ah, tá. Aquele garoto da gang. Matou um cara. Eu lembro dele. O Javier é... Jorge... E é... Pai do Omar? Ele foi morto na prisão há dois meses, Paul. Parece que teve uma briga no pátio. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Uau. Eu falei com a namorada do Omar hoje. Por quê? Eu só queria entender o que está acontecendo. Eu fiquei achando que se eu soubesse mais sobre o Omar... Ou mais sobre o caso... O Omar matou um rival de outra gangue. Ela diz que foi legítima defesa. Acredita nela? É possível, não é? A namorada diz que foi legítima defesa. A promotoria diz que foi assassinato. Mas é o sistema... Que decide no final. Doze jurados... Condenaram o Omar. Não eu. Eu fiz meu trabalho. Tem que acreditar em mim. Agora não importa no que eu acredito. O Jorge acha que o filho dele era inocente. Por isso ele estava aqui. Foi o Jorge que falsificou aquela notificação de empreiteiro do Parker. Ah, pô. A gente precisa da ajuda de alguém. Ele culpa você pela morte do filho. Ele vai tentar destruir a nossa família. Nós temos que chamar a polícia. Eu cuido disso. Cuido de tudo. Tem que descansar. Temos... Um grande evento amanhã. Vou num minuto. Tá. Temos... Ok. Gate? É o Paul Chase. Você tem uns amigos bem barra pesada, não tem? É. Eu vou precisar de um favor. Sra. Jorge, tenho um recado para você. Sra. Jorge, tenho um recado para você. Ah! Então você vai levar os carros por ali e depois deixar até o fundo Mas tem que deixar um corredor entre a fonte e aquele espaço ali para as pessoas passarem, tá legal? Pode deixar Obrigado, muito bom Isso aí vai lá para os fundos, atrás da piscina Sim, sim Valeu Gate, está feito E aí, já está pronta? Já Dá para mim Obrigada Essa aqui também Claro Ah, pegou o protetor solar? Peguei E a bombinha também, né? A reserva? Peguei Sim, mãe Tenho que saber Função de mãe Ah, me manda mensagem quando chegar e depois a cada duas horas, mais ou menos Tá bom, mãe, é só uma noite Eu prometo que tudo vai ficar bem e que eu vou voltar domingo à tarde Tá bom Pode deixar Divirta-se Obrigada, boa sorte Olha só, pode esquecer o Jorge, tá? Eu já dei um jeito Como assim, deu um jeito? Dando um jeito Hospital infantil Hope West Quinto evento anual beneficente Oi, senhora Chase? Oi Já terminamos tudo, está tudo em ordem Ah, e ficou tudo muito bom Obrigada, Elliot Isso aqui é para você Ah, eu agradeço Divirta-se na sua festa, tá? Obrigada Vamos embora Obrigada de novo De nada, até mais Tchau E aí, Liz, acorda Os convidados já estão para chegar Tá Tá, claro Obrigada Esses legumes vão lá para fora E isso aqui também Eu só vou Checar os aquecedores dos pratos quentes E já volto Depois de tanto tempo contribuindo conosco É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente Por favor, aceite um chão Ah, não Nos vemos daqui a pouco Obrigada 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 Senhor Haligan Como é que vai? Muito obrigada por ter vindo O prazer é todo nosso Senhora Haligan, como vai? É muito bom, gente Nós vamos começar em breve, está bem? É um prazer É verdade Eu também não concordo O senhor Haligan parece feliz É, isso é ótimo Obrigada O que foi? Nada Deve ser Nervosismo Só isso Acho bom eu começar logo Boa tarde Podem me dar um minuto de atenção, por favor Sejam todos bem-vindos ao quinto coquetel anual Do programa de cuidados de outono Em benefício do hospital infantil Hope West Quando a nossa filha Mackenzie teve a primeira crise de asma aguda Nós ficamos, ficamos aterrorizados Nós passamos por vários médicos que conhecíamos há anos Mas ninguém pôde ajudar E foi quando eu descobri o Hope West Desculpem Foi quando eu descobri o hospital infantil Hope West E graças a especialistas como o doutor Harding Doutor Dalen E a equipe anti-asma Que hoje Mackenzie vive uma vida de adolescente normal Ela faz atletismo na escola Ela monta o cavalo novo dela, o Charlie E mesmo contra a minha vontade Ela agora está numa praia em San Diego Com a melhor amiga dela Então eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho O chefe da pediatria O doutor Arthur Wright Essa foi a nossa Elizabeth Chase, pessoal Uau Que mulher incrível Elizabeth Chase, senhoras e senhores Eu gostei do discurso dela Como é que é? Peraí, como é que você está... Eu ainda estou vivo Porque você mais uma vez Contratou as pessoas erradas Você sabia que o Omar ia para a faculdade? Ele ia estudar computação Ele era a próxima geração Mas você só enxergou nele um criminoso Ele era meu filho Perseguir a minha família Não vai trazer o seu filho de volta Você sabe o que é perder um filho? Sangue do seu sangue? Claro que não sabe Você nunca soube o que é perder Mas eu vou te contar como é A gente fica indefeso Impotente Como se não fosse capaz de mais nada É Mas uma coisa eu ainda posso fazer Tá bom, quanto você quer? Dez mil? Quinze mil? Quanto você quer para deixar minha família em paz? É só falar O que você quiser eu posso conseguir Eu quero que você sinta o mesmo que eu senti, Paul Eu vou fazer você entender Como é perder tudo Muito obrigado E obrigado por terem vindo E espero que todos tenham uma ótima tarde Oi Oi Desculpa o atraso Eu vim andando lá da casa da Kim Seus pais acham mesmo que você vai passar a noite em San Diego com ela? Acham Legal Vamos sentar aqui mesmo É lindo aqui Eu sei É bem tranquilo É Oi amor Você mentiu pra mim Você mentiu bem na minha cara E você ainda traz ela aqui Você trouxe ela aqui logo hoje pra nossa casa A Casey deu em cima de mim Mas eu disse não Eu tenho cara de idiota Liz, eu não Fala sério Isso aqui é você resistindo? Liz, você não acha que se tivesse algo pior eles teriam mandado uma foto também? Vocês podem ter ido pra outro lugar Deve ser onde fica até tarde durante a semana Nada aconteceu Ela massageou meu pescoço e foi só isso Liz, não vê que esse cara tá tentando separar nossa família? Ele tá querendo separar a gente Não, isso não é culpa dele Liz, você me conhece Não, eu não conheço Não conheço mais Você está muito diferente Você vive sumindo Você está sempre fugindo pro escritório Como é que eu vou acreditar em você? Até porque essa não é a primeira vez Você vai voltar nesse assunto de novo? Já faz 17 anos A gente nem era casado Talvez esse tal de Javier Não esteja tão errado assim Porque eu não sei mais quem você é O homem com quem eu casei nunca Nunca faria uma coisa dessas O que você quer? O que quer que eu faça? É só dizer e eu faço Agora eu só quero que você me deixe sozinha Vá embora Vá embora Eu não vou deixar você aqui, Liz Não com ele lá fora Não é seguro Você já fez muito por hoje Por favor, vá embora Você Você me despreza tanto Do que nem consegue me dizer a verdade Só vá embora Vá embora Vai Está cometendo um grande erro, sabia? Bom, você saberia Não é? Sai daqui Não é só Uh-oh Não! Oh, Cris. Calma aí. O que foi? Ei, o que foi? Qual é o seu problema? É que eu não tô afim. Você inventou uma desculpa pra passar a noite comigo e agora você não quer? Calma. Era isso que você achou que a gente ia fazer? É. É, eu achei. Olha, desculpa, eu... Eu não tô pronta ainda. Não tá pronta ainda? Olha, que tal você me levar pra casa? Quer saber? Que tal não? Cris, por favor. Que perda de tempo. Cris! Cris! Espera! Meu telefone ficou no seu carro! Cris! Cris! O que é isso? Oi, aqui é a Mackenzie, deixe sua mensagem. Oi, Judy, é a Elizabeth, mãe da Mackenzie. Só quero saber como estão as coisas aí. San Diego é linda e as meninas estão se divertindo tanto. A Mackenzie está melhor? O que? Como assim? Foi uma pena ela não poder vir, mas eu espero que ela esteja melhor. Oi, ela não está com vocês? Espera, espera. A Kimmy disse que ela estava doente e não vinha. Você pode perguntar para a Kimmy onde é que ela está? Kimmy? A senhora Chase me ligou. Por que ela acha que a Mackenzie está aqui com a gente? Me responde. Ela queria ver o Chris, então eu disse que dava cobertura. Tá legal. Diz para a Kimmy que se a Mackenzie ligar, é para ela ligar para mim na mesma hora, tá bom? Obrigada. Oi, você ligou para o Paul Chase e deixe uma mensagem. Obrigado. Sistema de segurança e invasão detectada. Piscina, baranda. Atende, atende, atende. Senhora Chase! Olha quem está aqui! Eu sei que você está aí! Ah, não. Vem para fora! Aver, por favor. Dez! Não, por favor. Não, mãe, não venha aqui! Calada! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Para, eu estou aqui! Por favor, não machuca ela! Jorge, por favor! Anda! Vamos! Você está bem? Ela está ótima! Olha, eu sei sobre o Omar. Não! Diz o nome do meu filho. Ele era um bom garoto. A Marquise também é. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Por favor. Tarde demais para isso. Me dá o telefone. supersee! Me dá o nome do meu filho. Me dá o nome do meu filho. Temos que conversar. Volte pra casa. O papai já tá vindo. Elisabeth! 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 Paul, cuidado! O que você quer? Que você admita o que fez com meu filho. Eu não fiz nada. Não. Você só olhou pra ele e viu um criminoso. Ele era um bom rapaz. Ele tinha a vida toda pela frente. Pra que tudo isso? É por vingança? Isso é pelo que é certo e o que é errado. Não! Corre! Corre! Vai! Galera! Manor! Vamos, meninas! Vocês podem correr, mas não podem se esconder. Venham aqui. Mackenzie. Que tal mais uma liçãozinha de espanhol, hein? Que tal mais uma liçãozinha de espanhol. Que tal mais uma liçãozinha de espanhol. Fica bem quietinha. Senhora Tracy, onde é que a senhora está? Vá! Você fica quieta. Apareça! Já chega desses joguinhos? Vá! 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 Vem aqui. Está tudo bem. Acabou. Acabou. Oi! Oi! E aí, já empacotaram tudo? Ah, já. Quer dizer, acho que sim. Ah, eu não acredito que vão vender essa casa. Mas eu entendo bem por quê. Uhum. Eu acho que ela era grande demais pra gente. É, a gente vai recomeçar, sabe, do zero. Em vários sentidos. É, eu até já... Contratei alguém pra diminuir as minhas horas de trabalho e passar um pouco de tempo com a família. Não. Nós achamos uma casa linda, com uma escola ótima perto, um centro de equitação pra Mackenzie poder ficar com o Charlie. E como é a cozinha? Está completamente reformada. Então não precisa de um empreiteiro dessa vez? Ah, que engraçadinha. Não. Então talvez você tenha tempo pra isso. Que isso? Inauguração do Centro Respiratório Elizabeth Cheese. Uau. É. A diretoria se reuniu e o voto foi unânime. Eu sei que não é uma ala inteira do hospital, mas... Ela importa. Eu aceito. Ai, meu Deus. Então eu posso contar com a sua presença? Ah, pode contar com certeza. E você dessa vez vai comigo. Tá bom. Ok? Bom, gente. Eu preciso ir pra fugir do trânsito. Se cuidem. Tá legal. Até mais. Até mais. E você se comporta, mocinha. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, Kate. Se cuida. Obrigada. Uau. Uau, mãe. Parabéns. Tô orgulhosa de você. Obrigada. Mas ainda tá de castigo. Eu posso dirigir? Não. Mas pode levar a sua caixa. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.